Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas da FG Tech e hoje eu tô aqui pra falar desse tecladinho da Kingston depois de já ter trazido pro canal muitos headsets e já ter trazido mouses também chegou a hora de falar do Alloy FPS Pro, que é um teclado mecânico completo da Kingston aí então chega de enrolação e vamos dar uma olhada ali mais de perto então pessoal, como vocês já estão cansados de saber aí, a gente vai começar falando então um pouquinho sobre a parte da frente da caixa dele e falar um pouquinho sobre a estrutura da caixa, tá? aqui na frente da caixa então a gente tem o layout do nosso tecladinho a gente pode ver então aqui direto pela caixa que ele já é um tecladinho compacto, tá? e como a gente já pode também tirar por cima aí, ele também não é um teclado RGB porque geralmente quando é um teclado RGB, eles colocam todas as cores dos teclados que são exibidas e tal e destacam bastante o fato dele ser RGB não é o caso desse aqui, esse aqui tem a retroiluminação vermelha apesar de ter opções configuráveis que depois eu vou mostrar pra vocês aí ele também tem o padrão americano, então aqui a gente tem o English e o S aqui embaixo até onde vai a nossa informação, ele não foi fabricado na BNT, tá? não sei ao certo, talvez possa ter aí alguma versão dele a BNT no mercado mas até onde vai a nossa informação, ele foi fabricado somente na versão padrão americana, tá? aqui em cima a gente tem o modelo dele que é o AWFPS Pro, tá? inclusive essa estrutura de caixa aqui, o design da caixa ela é bem utilizada em quase todos os produtos da Kingston eles seguem mais ou menos esse padrão colocam o logotipo deles aqui, uma foto do produto aqui e aqui em cima o modelo dele, tá? então aqui nessa parte de cima, aqui no canto superior direito aqui, tá? a gente consegue visualizar aí qual a chave mecânica que eles estão utilizando nesse teclado aqui nesse caso então aqui a gente tem a Sherry MX Red, tá? que é conhecida por ser a Sherry mais silenciosa e com o tempo de resposta mais rápido que a gente tem no mercado mas ele também aqui, esse teclado também é disponibilizado com a Sherry MX azul e a marrom, tá? então a gente tem ele em três tipos de chaves mecânicas disponíveis no mercado e essa daqui que eu vou fazer hoje o review é a da chave mecânica vermelha, tá? lembrando que a Sherry MX já é muito conhecida no mercado por fabricar as melhores switches mecânicas até onde também vai essa informação eu acredito aí que a Sherry MX fabrica as melhores switches mecânicas, tá? então vamos falar aí um pouquinho sobre a parte de trás da caixa onde aqui a gente encontra algumas características deles inclusive eles já destacam aqui quatro características do teclado dizendo aí, por exemplo, o cabo dele, né? que é removível, que depois eu vou ir falando sobre isso no vídeo a questão da iluminação dele, que pode ser personalizada ele tem algumas funçõezinhas multimídia aí e a estrutura dele como é feita, tá? então vou tirar ele aqui da caixa e ver o que acompanha o teclado então galera, já com o produto aí fora da caixa e os seus respectivos acessórios, digamos assim, né? já vou falar aí o que acompanha dentro da caixa, tá? então aqui a gente tem tipo um manual rápido do usuário aí com algumas folhazinhas nos explicando aí como fazer as configurações das teclas dele, tá? então vale mencionar então que esse teclado ele não possui software de configuração ele é todo configurável diretamente pelo teclado e nesse manualzinho aqui a gente encontra nos dizendo direitinho aí o que cada combinação de tecla pode fazer, tá? a gente também tem um panfletinho aí da HyperX nos dando as boas-vindas aí ao produto deles falando tipo um parabéns aí por a gente ter adquirido o tecladinho deles e aqui então a gente tem o nosso teclado e o nosso cabo removível, tá? galera, primeiramente então sobre o cabo dele a gente tem aqui um cabo de malha trançado que como eu já disse umas três vezes ele é removível, tá? inclusive ele tem essa malha que eu acho bem bonita acho tristilosa aí na cor preta e vermelha que são as cores da Kingston, tá? as duas ponteirinhas não são gold-plated, tá? não que isso influencie muito ela só ajuda bastante aí contra a oxidação com o tempo mas cuidando bem do produto aí não tem por que se preocupar com isso, tá? é um cabinho então removível de 1,80m de malha trançado agora falando diretamente do teclado então a gente tem uma estrutura totalmente feita em aço o que eu acho muito bacana porque isso dá uma resistência pro teclado então com o tempo aí independente do quanto tempo a gente use ele vai ser bastante durável, tá? então isso acaba tornando ele também um teclado um pouquinho pesado visto que toda a estrutura dele é feita em aço então galera, falando um pouquinho sobre a estrutura na parte traseira do teclado a gente tem um design bem minimalista aí onde no meio aqui a gente tem o logotipo da HyperX inclusive tá invertido, tá? vocês podem ver aí que a HyperX tá virada aqui pra mim mas beleza, aqui a gente tem o prate number dele e tal na estrutura dele então aqui embaixo a gente tem essas duas borrachinhas pra poder apoiar ele na mesa e a gente também tem essas borrachinhas em cima caso a gente não queira utilizar o teclado com os pezinhos levantados, tá? se a gente pegar e levantar os pezinhos do teclado aí ele também conta com borrachinhas nas ponteiras pra que isso ajude ele também a não deslizar mesmo que a gente esteja utilizando os pezinhos levantados, beleza? outro ponto bem interessante na estrutura dele é que a gente tem um fácil acesso às cake apps dele então caso a gente queira fazer alguma limpeza ou ficar trocando as cake apps, sei lá o que vocês queiram fazer é tipo muito fácil de tirar a gente simplesmente chega aqui e sai tirando da maneira mais simples possível tipo é só puxar aí que sai super tranquilo a gente tem um acesso muito fácil às cake apps porque não tem toda aquela estrutura na volta que muitos teclados tem, tá? e já falando em estrutura vale ressaltar aí caso vocês não tenham percebido ele é um teclado que não conta com tecladinho numérico aqui do lado justamente pra ser um teclado portátil e tipo pra gente poder levar pra cima e pra baixo, né? então ele é um teclado voltado pro público que é jogar FPS até porque o nome dele já diz, né? Alloy FPS Pro ele é um teclado que tem anti-ghosting 100% então ele tem anti-ghosting em todas as teclas e o NK Rollover também ele também conta com a função Game Mode que nada mais é que a nossa função Winlock provavelmente vai ser ativada aqui com a tecla FN tecla F12 que tem um Gzinho aqui que é pra travar a nossa tecla do Windows e não acontecer nenhum acidente enquanto a gente estiver jogando, tá? agora sobre o design dele muita gente deve estar se perguntando aí por que que um teclado tipo tão top assim com tanta coisa bacana é tão pequenininho e tão minimalista cara, é que nem todo mundo gosta de teclado que tipo esbanje aquela coisa gamer, digamos assim, né? tipo, não tem toda aquela estrutura com apoiador de pulso e tal eu sou um desse tipo de pessoas que preferem teclados menores teclados minimalistas por quê? esse daqui é um teclado voltado pro público que quer jogar FPS, como eu já disse, tá? então o público que quer jogar FPS não vai precisar de teclinha de macro não vai precisar de tecla com teclado numérico aqui não precisa de muita coisa pra quem vai jogar FPS precisa de um mouse de qualidade o WASD, as teclinhas aqui em cima já eram era isso não é que nem tipo um jogador de MMO, por exemplo que vai utilizar bastante macro ou até MOBA também utiliza bastante macro e tal não é o caso pra quem joga FPS e esse daqui também é feito pra ser um teclado portátil por isso que ele tem esse design minimalista um design pequenininho que a gente pode colocar em qualquer mochila e tem o caminho removível porque a gente tira o cabo dele e tipo coloca dele junto com a caixa ou alguma coisa assim pra que não acabe acontecendo algum estrago aí com o cabo que geralmente quando o cabo ele é fixo no teclado pode ser que aconteça algum acidente que a gente tenha que dobrar ele pra poder fazer uma volta nele e ele acaba estragando e tal então não é o caso desse teclado aqui é um teclado feito pra quem quer levar ele pra cima e pra baixo e pro público que procura jogar FPS, tá? então galera, sobre a construção tudo que eu acompanho no teclado é basicamente isso acredito que eu tenha falado tudo se eu deixei de falar alguma coisinha aí deixa ali embaixo nos comentários que eu respondo vocês ali quando der, tá? e agora eu vou deixar então aí rodando na tela as iluminações os tipos de iluminações que vocês podem fazer nele, tá? devido ao fato dele não ter software não vai ter muita explicação vai ser mais uma coisa visual aí onde vocês vão poder estar visualizando aí os tipos de iluminação que a gente consegue ativar nele e tudo mais e aí Tchau. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente responde o quanto antes. Se vocês realmente gostaram, deixa um joinha ali embaixo que isso fortalece bastante o nosso canal para crescer. Se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal ali. E é isso aí. Valeu e até a próxima.